Olá, está começando o primeiro Giro UFSC de 2023, o programa que te traz as últimas notícias da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa semana foi marcada pela volta às aulas os cursos de graduação na UFSC. São 45 mil estudantes de todos os cinco campi da instituição e cerca de 4.500 deles são calouros. Foram realizadas diversas atividades de recepção e acolhimento aos alunos novos. Diante dos índices elevados de feminicídio em Santa Catarina, o grupo Transverso, estudos em jornalismo, interesse público e crítica, produziu o documentário História Mal Contada, os feminicídios na cobertura jornalística. O lançamento ocorre nesta sexta-feira, no Centro de Comunicação e Expressão, o CCE. A TV UFSC irá exibir esse documentário e ele também ficará disponível no site transverso.ufsc.br. Ele é um dos resultados de uma pesquisa que nós desenvolvemos, o grupo Transverso, do programa de pós-graduação em jornalismo aqui da UFSC. Desenvolvemos nos últimos dois anos uma pesquisa sobre cobertura jornalística de feminicídios. E tem o objetivo de estimular um debate com jornalistas, com estudantes de jornalismo, com a população em geral, sobre esse problema. O documentário, ele traz a voz, a perspectiva de várias mulheres, são lideranças de movimentos sociais, que estudam, que discutem, que atuam há muito tempo nessa área da prevenção e combate às violências de gênero. Então, é o olhar delas, a percepção delas sobre a cobertura jornalística, o que elas acreditam que poderia ser feito, de modo que o jornalismo contribua, a imprensa contribua para a prevenção e o combate às violências de gênero e aos feminicídios. Na próxima semana, o programa de pós-graduação em ciência da informação completa 20 anos de atividades. As comemorações serão no auditório da reitoria, nos dias 15 e 16 de março. A gente quer ter essa celebração com toda a comunidade acadêmica da universidade, não só profissionais de informação, sino todo aquele que se interesse, e acho que é muito importante, pela questão da gestão, uso e armazenamento e tratamento da informação. E o programa é a base para esse processo. Então, nós queremos compartilhar com toda a comunidade aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sente dentro do contexto acadêmico. Se você quiser mandar uma sugestão de tema para aparecer aqui no Giroufsk, temos uma novidade. Preencha o formulário que você encontra no site da TV e vamos avaliar sua sugestão. O Giroufsk fica por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau! O Giroufsk fica por aqui.